Quem disse que a vida de cachorro era fácil? Gui e sopa a seguir no Guli! Abre o ala! Segunda a sexta! A gente vai seguir desde o mundo! No Guli Gudi, os nossos heróis são aventureiros, mágicos, todos sabemos que o mundo real só existe nas histórias de milhares crianças, e charmosos! Gudei! Guli Gudi é o melhor do Guli! De segunda a sexta, às 11h45 da manhã, é o mês das crianças no Guli! Segunda a sexta! Que legal! Guli Du é o encontro da criançada! O que você acha? Onde as histórias para os mais novos os fazem sonhar grande! Comece bem o dia com essa bolha de bofura! Com o Guli Du, de segunda a sexta, às 6h da manhã, os mais novos também têm o seu Guli! Guli Du, de segunda a sexta! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL